Música Cheguei minhas joias! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ned Guzman, bem-vindos ao meu canal para mais uma aula. Hoje eu vou te ensinar essa linda capa de almofada com um ponto novo, que é o ponto onda e eu tenho certeza que você vai gostar. Já se prepara para fazer para o Natal e decorar a tua casa. Eu vou pedir minhas joias para deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e o mais importante é ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos. Então na aula de hoje, essa linda almofada para vocês e vamos para o passo a passo! Para a aula de hoje nós vamos precisar de três novelos do barroco Max Collo da Círculo. Esse novelo contém 226 metros e vem em um novelo de 200 gramas e já pensando no Natal, hoje eu vou usar o 5767, que é esse tom de verde e a espessura do fio é número 6. Eu vou trabalhar com agulha para crochê 3,5 milímetros, vou precisar de uma tesoura para corte dos fios e hoje eu vou usar a etiqueta dourada da etiquetas Pandiá, que você faz a encomenda das suas etiquetas aqui na descrição do vídeo, no link Abre Aí, NED e Pandiá. Agora que você anotou todos os materiais, vamos começar a aula da nossa almofada. Nós vamos começar fazendo o total de 73 correntinhas, mas se você quiser fazer outros tamanhos para usar o ponto aí para outros trabalhos, você vai fazer múltiplos de seis correntinhas mais uma, ok? Aqui eu vou começar fazendo o nozinho inicial de correntinha e vou seguir fazendo por 73 e já volto para iniciarmos o nosso trabalho. Aqui eu tenho 72 correntinhas que se divide por seis, sendo assim, 72 é múltiplos de seis e eu vou fazer mais uma para completar 73 correntinhas. Esse total já conta com as três correntinhas da volta, então eu não preciso fazer mais três correntinhas para voltar ao trabalho. Só laço o fio, conto uma, duas, três. Na quarta correntinha eu faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Laço o fio, vou na próxima correntinha, um ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha, um ponto alto e eu sigo fazendo até terminar a correntinha. Cheguei no final da carreira, percorri toda a correntinha com pontos altos e nós temos aqui o total de 71 pontos altos. Agora eu subo uma, duas, três correntinhas, viro o meu trabalho para o avesso e aqui na minha lateral nós teremos três pontos altos. Um da correntinha, no próximo ponto mais um ponto alto, dois, no próximo ponto mais um ponto alto, três. Em toda parte, em todas as carreiras nós teremos esses três pontos altos na lateral. Lacei o fio, eu conto na base, um, dois, no terceiro ponto eu vou produzir um leque de seis pontos altos. Um ponto alto, um, dois, e três. Duas correntinhas, um ponto alto, dois, e três. A partir desse primeiro leque, nós pulamos dois pontos altos, fizemos o leque no terceiro, a partir desse leque nós vamos pular cinco pontos e fazer o leque no sexto ponto. Sem correntinha eu laço, conto na base, um, dois, três, quatro, cinco, no sexto ponto eu faço novamente um leque. Vamos lá, um ponto alto, dois, três, duas correntinhas, um ponto alto, dois, e três. Produzimos aqui o segundo leque, laço o fio novamente sem correntinha e conto na base, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto eu vou produzir novamente um leque, um ponto alto, um ponto alto, dois, e três. E dessa forma eu vou produzindo leques até chegar ao final da carreira, sempre pulando cinco e fazendo o leque no sexto ponto. Cheguei no final da carreira, deu o total de onze leques, e você vai observar que aqui sobraram um, dois, três, quatro, e cinco pontos. Do mesmo jeito do começo eu vou pular um, dois, no terceiro eu faço um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, e no último ponto que é as correntinhas mais um ponto alto. Então aqui nós ficamos contando da esquerda para a direita, três pontos altos, pulamos dois, nós temos um leque. No começo da mesma forma, três pontos altos, pulamos dois, temos um leque, e aí seguindo aqui as etapas, a cada seis pontos nós temos um leque. Eu vou voltar agora fazendo mais uma carreira de leque sobre leque. Subo uma, duas, três correntinhas, viro novamente o avesso, ponto alto sobre ponto alto, aqueles três pontos da lateral de que nós falamos. Olha só, ele vai se manter aqui sempre essa base de três pontos altos. Agora eu laço o fio, vou fazer leque sobre leque, sem correntinha. Um, dois, três pontos altos. Uma, duas correntinhas, um ponto alto, dois, e três. Fizemos aqui, leque sobre leque. Lacei o fio, vou direto para o próximo leque. Um ponto alto, dois, e três. Duas correntinhas, um ponto alto, dois, e três. Fizemos o segundo leque sobre o leque de base. E assim nós vamos seguir em toda a carreira. Cheguei no final da carreira, produzi todos os leques da segunda carreira, e aí eu vou produzir aqui os três pontos altos da lateral. Um, dois, e o terceiro ponto nós vamos fazer em cima da correntinha de base aqui. Ficamos também com os três pontos altos. Agora nós vamos voltar o trabalho pelo avesso, já produzindo o ponto onda. Uma, duas, três correntinhas, virei o avesso, ponto alto sobre ponto alto. Fiz os três pontos, aqui agora eu vou para o próximo leque, o primeiro da carreira. Um ponto alto, depois de feito o ponto alto eu faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E vou prender essa correntinha no próximo leque, sendo que no primeiro da carreira de base. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto do leque da primeira carreira e prendo aqui com um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu viro o meu trabalho e vou preencher essa correntinha com oito pontos baixos. Então, eu sigo fazendo aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Feito os oito pontos baixos, eu volto o trabalho e vou completar. Olha como vai ficar atravessado aqui esse ponto. E eu vou voltar a fazer aqui em cima o complemento do leque. Eu só tenho um ponto alto, coloco mais um. Fiquei com dois, mais um, três. Eu tenho o primeiro lado do leque, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Olha só, vai ficar dessa forma aqui. E eu vou continuar agora no próximo leque. Lacei o fio, vou no próximo, um ponto alto. Depois do primeiro ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Eu vou prender na próxima coluna de leque, eu tô trabalhando essa. Vou na próxima, na primeira carreira, no primeiro ponto, prendo com um ponto baixo. Viro o meu trabalho e preencho a correntinha. Essa virada, gente, é assim, ó. Você tá com o trabalho aqui virado pro seu rosto. Você só vai girar assim, ó. Pra poder preencher essa correntinha com oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Feito os oito pontos baixos, eu volto, trabalho novamente e vou completar o leque lá em cima, ó. Já tenho um ponto, coloco mais um, dois, mais um, três. Duas correntinhas, um ponto alto, dois e três. E aí, nós produzimos o segundo leque, a segunda onda. E vou seguir a frente do mesmo jeito. Vou pro próximo leque, um ponto alto, vou fazer mais um, tá? Oito correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou lá, deixei essa coluna que eu tô trabalhando, vou na próxima, no primeiro leque da base e o primeiro ponto. Prendi com um ponto baixo, giro novamente o trabalho e preencho a correntinha com oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Voltei pra base e vamos completar o leque. Um ponto alto e dois. Uma, duas correntinhas, um ponto alto, dois e três. Fizemos a terceira onda. Lacei o fio, vou no próximo leque e vou produzir esse mesmo trabalho com essa mesma repetição até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, pessoal, produzi todas as ondas aqui. E no último leque, você vai observar que aqui esse é o penúltimo e nós vamos fazer ainda um aqui nesse último leque. Sendo que nós não temos um leque à frente pra prender a correntinha. Então, nós vamos prender nessa lateral nos três pontos. E é o mesmo jeito, ó. Lacei o fio, vou no último leque. Um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E eu venho aqui, ó. Eu tô nessa carreira. Eu venho na primeira carreira onde tá o leque. E nesse pontinho aqui, eu prendo com um ponto baixo no ponto da lateral. Em todas as carreiras de trança da onda, nós faremos isso. Virei o trabalho e preencho com oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E eu volto pra completar o restante do leque que falta. Já tem um ponto alto. Dois, três. Duas correntinhas. Um ponto alto. Dois. E três. E agora eu completo os três pontos altos da base da lateral. Um. Dois. E em cima da correntinha, o terceiro ponto alto. Vou mostrar pra vocês como ficou a primeira carreira do nosso ponto onda. Olha que coisa linda que fica. E aí você vai observar o seguinte. Pra produzir a primeira onda, nós fizemos duas carreiras de leques. A partir dessa etapa agora, não precisamos mais produzir duas. A gente volta pelo avesso, fazendo uma carreira de leques. Quando voltar pro direito, a gente já produz a onda. Então, que cheguei no final da carreira, nós vamos voltar fazendo só leques. Vou manter aqui as três correntinhas. Viro o trabalho pro avesso, os três pontos altos da lateral. Faço o segundo e faço o terceiro. Já vou direto aqui pro meio do leque. Quando você vira, você vai ver que você tem o leque completo, ok? Dentro do leque, um ponto alto, dois e três. Duas correntinhas, um ponto alto, dois e três. Fiz leque sobre leque. Lacei o fio, vou no próximo leque. Um ponto alto, dois e três. Duas correntinhas, um ponto alto, dois e três. E dessa forma, eu vou seguir fazendo leque sobre leque até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, produzi todos os leques. E produzi também os três pontos altos da lateral. E agora, nós vamos virar novamente pro avesso, pra fazer a segunda carreira do ponto onda. Uma, duas, três correntinhas. Virei pro direito. Um ponto alto sobre o segundo ponto alto. E mais um ponto alto. Olha só como ficou a carreira de leques. Agora, nós vamos produzir essa trancinha pra formar a onda. Venho em cima do leque, faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E onde que eu vou prender? Você vai observar que a carreira anterior é a carreira onde tem a trança. Então, é nessa carreira onde nós vamos prender essa daqui. Eu venho aqui, ó. Você vai observar que embaixo dessa trancinha tem o primeiro ponto alto do leque, que é esse que está aqui, ó. É aqui onde eu vou prender a minha trancinha pra formar a segunda onda. Então, eu venho aqui. Deixa eu desmanchar pra pegar esse ponto. Ó, aí eu venho aqui, ó. Levanto essa trança, deixo essa, porque essa tá nessa carreira aqui. Nós vamos na próxima. Peguei, venho aqui embaixo, onde tá esse ponto. Prendo com um ponto baixo. Sempre um leque à frente, tá? Virei o trabalho. Dá uma pequena viradinha e vou encher a correntinha com oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Volto o trabalho e completo o leque lá em cima que falta. Do mesmo jeito, gente, ó. Tenho um, coloco mais um, dois, mais um, eu fiquei com três. Olha como fica. Uma, duas correntinhas, mais um, dois e três. Fizemos aí a primeira trança e vamos partir pra segunda. Como já começa já ficar ondulado, já ficando lindo o nosso trabalho. Lacei o fio, vou no próximo leque. Um ponto alto e faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou novamente à frente no próximo leque, onde tem a primeira trancinha. Eu venho aqui por baixo, pego o primeiro ponto que tá aqui embaixo, prendo a trança com um ponto baixo, dou uma pequena giradinha e encho a correntinha com oito pontos baixos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Volto novamente o trabalho e completo o leque lá na base. Um ponto alto e dois, completando três pontos do leque. Novamente, duas correntinhas, um ponto alto, dois e três. Olha como já vai ficando o nosso ponto, gente. Ó, que lindo que fica esse efeito. E vou à frente fazer mais um, pra não ficar dúvida aí pra vocês. Lacei o fio, vou no próximo leque. Um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Peguei a trancinha, vou no próximo leque, esse aqui, ó, na próxima trança, venho aqui embaixo no primeiro ponto, prendi com um ponto baixo, volto, trabalho girando um pouquinho e preenchendo a trancinha. Um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Volto novamente e completo o leque lá em cima na base, ó. Um ponto alto e dois. Dois, duas correntinhas, um ponto alto, dois e três. E sigo à frente no próximo leque, um ponto alto e eu vou fazer desse jeito em toda a carreira e já volto pra gente iniciar a próxima. Chegamos no final da carreira, olha só como ficou. E aí, eu vou fazer junto com vocês o último leque pra mostrar pra vocês onde vamos pegar no terceiro ponto aqui. Venho no último leque, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E é exatamente aqui eu conto, ó, uma na segunda que é a carreira onde tá a trança e pego esse pontinho aqui da lateral, um ponto baixo, giro, preencho a trancinha com oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, volto pra base e completo o leque que falta lá em cima do mesmo jeito. Dois pontos altos, completando com o que eu já tinha, mais um, três. Duas correntinhas, um ponto alto, dois e três. Finalizamos a carreira do ponto onda, agora três pontos altos aqui na lateral. Um, dois, e três. E o que faremos agora, gente? Do mesmo jeito, a gente vai voltar pelo avesso, fazendo a carreira só de leques. Uma, duas, três correntinhas, virei o meu trabalho, faço o segundo ponto alto e o terceiro. Já vou partir direto pro leque, um ponto alto, dois e três. Duas correntinhas, um ponto alto, dois e três. E vou seguir fazendo do mesmo jeito, um leque pra cada leque da carreira de base e já volto pra fazer a próxima carreira do ponto onda. Finalizei a carreira de leques, ficou dessa forma, já fiz os três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, viro o trabalho novamente e nós vamos começar a produzir mais uma carreira do ponto onda. E aí eu já vou passar pra vocês quantas carreiras que vocês farão até completar o tamanho da almofada. Fiz as três correntinhas, mais um ponto alto, mais um ponto alto, ficamos com os três da lateral. Sempre que você chegar no primeiro leque, você vai prender a trança sempre na segunda coluna. Essa primeira vai sempre ficando e você vai prendendo sempre na segunda. Ok, fiz os três pontos altos, vou no próximo leque, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E eu vou lá à frente, ó. Tenho o leque de cima e tenho a trancinha de baixo. Venho embaixo da trança, no primeiro pontinho, prendo com um ponto baixo. E do mesmo jeito, viro o trabalho e preencho a correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Volto novamente e completo o leque. Mais um ponto alto com um que eu já tinha. Ficamos com dois, mais um, três. Duas correntinhas, um ponto alto. Mais um, dois. E mais um, três. Estamos aqui agora já na terceira carreira do ponto onda. Olha como vai ficando. E vou seguir à frente. No próximo leque, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou lá na trancinha da frente, no próximo leque. Na carreira que tá a trança, aqui por baixo. Um ponto baixo. Do mesmo jeito, girei o trabalho, preencho a correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Volto e completo o leque. Lá em cima, um ponto alto, mais um, dois. Duas correntinhas, um ponto alto, dois e três. Olha só, fizemos a segunda onda. Lacei o fio, vou no próximo ponto, um ponto alto. E assim, gente, eu vou seguir fazendo do mesmo jeito. Terminei a carreira de trança, volto pelo avesso com a carreira de leque. Aqui na minha almofada embaixo, na base, ela tá medindo mais ou menos aí 43 centímetros no meu ponto. O que você vai precisar fazer é carreiras do ponto onda até completar os mesmos 43 centímetros. Se você estiver fazendo uma almofada maior ou menor, você vai seguir o mesmo critério. No meu ponto, eu atingi a mesma metragem de baixo com 12 carreiras da trança, tá? Aqui nós já estamos com três, ó. Uma, duas e três. Eu vou fazer até completar as 12 e volto pra gente fazer o acabamento da capa de almofada. Olha só, pessoal, conforme combinamos, eu fiz aqui as 12 carreiras do ponto onda. E eu vou passar as medidas pra vocês. Como eu falei lá no início, aqui, ó, tá dando 43 centímetros, tá? Na base que nós fizemos de ponto. E aqui, depois das 12 carreiras, nós estamos com mais ou menos 40 centímetros. O que que eu preciso fazer agora? Fazer um acabamento aqui em cima, pra que não fique com essa ponta do leque. Fazer uma carreira de ponto alto pra ficar retinho, igual ao começo. E assim, completar aí os 43 centímetros. Pra você que vai fazer aí de outros tamanhos, é só tirar a medida de baixo. Fazer carreiras que dê a mesma medida, deixando aí uns 3 centímetros pra gente fazer a última carreira. Se você perceber que tá puxando um pouquinho aqui pro lado, não tem problema. Porque é só o ajuste do ponto. Quando a gente coloca o enchimento, ela fica legal. E olha que efeito lindo que dá esse ponto. Fica aí uma almofada maravilhosa. Ok, chegamos aqui, ó. A décima segunda carreira é a carreira do ponto onda. E aí, nós vamos voltar fazendo a base do ponto alto da carreira de ponto alto. Eu vou manter os 3 pontos altos aqui, ó. 3 correntinhas. Viro o trabalho pro avesso. Fiz as 3 correntinhas. Agora, eu faço os 2 pontos altos. 1. 1 e 2. Agora, nós não faremos mais os leques. Ok, lembram que aqui nós pulamos no começo 2 pontos. Aqui, a gente vai fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou no meio do leque e faço 1 ponto baixo. O segundo leque, nós pulamos 5 pontos altos. Eu faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com 1 ponto baixo no meio do leque. Nós estamos fazendo essa base pra depois completar com pontos altos. E sigo fazendo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo leque, 1 ponto baixo. Até o final da carreira, eu vou fazer 5 correntinhas e 1 ponto baixo em cada leque. E eu volto no final pra fazer com vocês. Segui fazendo 5 correntinhas pra cada leque. Cheguei no final, no último leque. Aí, eu faço 1, 2 correntinhas e vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Agora, nós já temos a base pra fazer a carreira de ponto alto final. Vou virar novamente o trabalho pro lado direito. E aqui em cima terá a mesma quantidade de pontos altos que tem lá no começo. Olha só. Subo 1, 2, 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 1 e 2. Aqui nós temos 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. 1 e 2. Fiz o segundo ponto alto da correntinha, em cima do ponto baixo, também faço 1 ponto alto. Lá na correntinha de 5 correntinhas, eu faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, e 5. Esses 5 pontos altos é o total de ponto que nós pulamos na primeira carreira pra fazer o leque. Em cima do ponto baixo do leque, eu também faço 1 ponto alto. E sigo fazendo, na próxima correntinha, 1 ponto alto, 2, 3, 4, e 5. Em cima do ponto baixo, eu faço 1 ponto alto. E assim eu vou completar toda a carreira, fazendo 5 pontos altos na correntinha, 1 ponto alto em cima do ponto baixo, e eu volto já no final da carreira. Segui fazendo os pontos altos, como combinamos, e cheguei no final. Nas 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. 1 e 2. E em cima dos 3 pontos, também eu faço 1 ponto alto para cada ponto de base. 2 e em cima da correntinha, 1 ponto alto. Agora aqui eu faço 1 correntinha e vou cortar o fio. Finalizamos a parte de cima da almofada, e agora nós temos um quadrado aí, igual, 43 por 43, aqui embaixo nós temos uma carreira de ponto alto, e lá em cima também, nós encerramos com uma carreira de ponto alto. O que nós vamos fazer agora? Reservar essa parte da almofada, e nós vamos fazer a parte de trás, para juntar aí e fechar a nossa peça. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma base, aqui embaixo, com 73 correntinhas, e depois nós vamos fazer o ponto grade, fazendo uma contracapa. O que você vai precisar é contar quantas carreiras nós temos aqui na lateral, para que a gente possa fazer a mesma quantidade de carreiras. Aqui na minha lateral, eu tenho, no meu ponto, aqui na minha capa de almofada, 28 carreiras, e aí nós vamos fazer 28 carreiras do ponto grade. Você vai começar do mesmo jeito da almofada, com 73 correntinhas, depois que você fizer as 73 correntinhas, você volta enchendo aí, para cada correntinha, um ponto alto, que no final, nós teremos 71 pontos altos. Vamos começar, então, a fazer a contracapa da almofada. Aqui eu já fiz as 73 correntinhas, de que eu falei, igual a capa da frente, e aqui eu laço o fio, e conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto, na próxima, um ponto alto, e vou fazendo aí, um ponto alto, para cada correntinha, até o final da carreira, onde teremos 71 pontos altos. Cheguei no final da carreira, e eu tenho aqui, 71 pontos altos. E do mesmo jeito, da capa da frente da almofada, nós teremos, três pontos altos na lateral. Eu subo uma, duas, três correntinhas, viro o trabalho para o avesso, no próximo ponto, um ponto alto, e no próximo ponto, mais um ponto alto, ficamos aqui com três pontos. A partir desses três pontos, eu vou fazer o ponto grade, de uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. E sigo fazendo, uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Eu vou fazer isso até o final da carreira, e volto para fazer os três pontos com vocês. Segui fazendo em toda a carreira, e aqui no final, tá faltando quatro pontos, uma correntinha, pulo um ponto, e vou fazer os três pontos da lateral. Um, dois, em cima da correntinha, o terceiro ponto. E nesse formato, eu vou fazer a parte de trás inteira com o mesmo ponto. Subo uma, duas, três correntinhas, viro o trabalho, vou manter os três pontos. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, mais um ponto alto. E agora, eu sigo de um ponto alto e uma correntinha. Faço uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. E eu vou fazer assim até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, olha como vai ficando aqui uma correntinha e os três pontos altos. Um, dois, e três. E eu repito o mesmo processo. Três correntinhas, viro o avesso, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Ok, nesse formato, nós vamos fazer a seguinte conta. Ó, eu tenho a primeira carreira que é só ponto alto, a segunda e a terceira que é o ponto grade. Eu vou fazer do ponto grade, 26 carreiras. Com essa daqui, vai completar 27. E a vigésima oitava é a carreira que nós vamos fazer só de ponto alto pra ficar igual a primeira. Então, aqui eu vou seguir fazendo por 26 carreiras do ponto grade. E volto pra gente fechar as duas partes da almofada. Então, pessoal, conforme combinamos, eu tenho aqui já 27 carreiras. Contando a primeira carreira de pontos altos. E aí, eu fiz 26 carreiras do ponto grade. Como precisamos de 28 carreiras, a última carreira também eu vou fazer de pontos altos. Então, aqui eu subo uma, duas, três correntinhas. Viro o trabalho. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui nessa lateral, fazendo os três pontos. Mais um ponto alto, dois. Mais um ponto alto, três. Lá na primeira carreira, como nós fizemos um ponto alto e pulamos um ponto. Aqui nós vamos preencher, ó. Um ponto alto na correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto na correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. E assim nós vamos fazer toda a carreira. Que no final nós teremos a mesma quantidade de pontos altos na última carreira. E a mesma quantidade na primeira carreira. Cheguei no final da carreira, fiz toda de ponto alto. Olha como ficou. Agora é só cortar o fio. A contracapa da almofada está pronta. Eu vou só arrematar esses fios aqui, esconder. E volto com a outra parte, para a gente juntar as duas e fechar a nossa capa de almofada. Agora que eu arrematei todos os fios, nós vamos juntar uma parte na outra e vamos fechar. Aqui você vai observar que não tem direito nem avesso, porque nós fizemos carreiras de ida e volta. Porém, a primeira carreira vai ficar com o direito para cima. E a última carreira vai ficar com o direito para baixo. Certo? Porque uma fica direita e a outra fica avesso. Isso não tem problema. O que nós vamos fazer? Eu venho com a parte de cima da almofada. E também você vai observar que uma carreira vai ficar pelo avesso. E a última vai ficar com o direito para cima. E aí, o que eu faço? Ó, essa parte aqui que está com o direito para baixo, eu venho junto com uma com o direito para cima. Porque quando eu fechar a almofada, os dois vão ficar pelo lado direito. Essa daqui pelo direito e essa também de trás pelo direito. Porém, a de baixo, a última carreira. Uma vai ficar pelo avesso e a outra do outro lado também pelo avesso. E fica tudo igual. Ok. Juntamos as partes aqui. Essa parte de cima é a parte onde vai ficar aberta para o enchimento. Nós vamos fechar essa lateral. Vamos fechar essa de baixo. E vamos fechar a outra lateral que está na minha direita. Vamos fazer um pontinho bem simples aqui para ficar bem elegante. Eu vou juntar canto com canto. Ó, um do lado, um do outro e vou prender o fio exatamente aqui. Lembrando que nós temos 28 carreiras numa parte e 28 carreiras também na parte de trás. Prendi o fio aqui com dois nozinhos. E a gente vai fazer um fechamento aqui só com correntinhas, tá? Puxei o fio, vou fazer aqui oito correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Se você quiser, você pode até botar dez. Vamos colocar dez. Oito, nove e dez. Apenas no canto nós teremos dez correntinhas. Eu volto no mesmo local e prendo com um ponto baixo. Vai ficar desse tamanho aqui. Eu vou virar o trabalho. E aqui agora nós vamos começar. Vou botar esse fio lá pra dentro, porque depois eu já arremato. E nós vamos unir, ó, a carreira da frente com a carreira de trás. Ok? Então, eu já venho direto pra cá sem fazer correntinha. Prendo as duas partes com um ponto baixo. Agora, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Já estamos fechando a almofada e já aproveitando fazendo o biquinho de acabamento. Vou partir, vou segurar a agulha assim pra ficar melhor pra visualização. Vou na próxima carreira, no pontinho da lateral. Peguei o da frente, peguei o de trás, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No mesmo local, mais um ponto baixo. Nós vamos fazendo assim, ó, esses picôzinhos em toda a lateral. Vou no próximo, pego a alcinha da frente de um ponto, com o do outro lado. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No mesmo espaço, um ponto baixo. Olha como vai ficando, ó. Vou no próximo ponto da próxima carreira. Ponto da frente com o ponto de trás. Prendi com o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto no mesmo ponto. E um ponto baixo. Sigo a frente. Vou no próximo ponto. Ponto da frente com o ponto de trás. Prendi com o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Vai ficando dessa forma. E eu vou fazer isso em toda a lateral. E já volto no final da carreira aqui, pra fazer a volta com vocês. Segui fazendo em toda a lateral. Já fechei esse lado. E aqui cheguei no canto. Já fiz o ponto baixo no cantinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. No mesmo espaço, um ponto baixo. Agora, nessa lateral aqui de pontos altos. Nós vamos fazer esse biquinho de quatro correntinhas. A cada três pontos altos. Eu venho aqui, conto um, dois, três. Peguei a agulha no terceiro ponto. Do outro lado, eu conto também. Um, dois. No terceiro ponto, eu junto os dois. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No mesmo espaço, um ponto baixo. E vou contar novamente na base. Um, dois, três. No terceiro ponto, coloco a agulha. Lá atrás, um, dois. No terceiro ponto, juntei os dois. Um ponto baixo. Quatro correntinhas. E um ponto baixo no mesmo local. Vamos fazer mais um. Conto na base. Um, dois. No terceiro ponto, coloco a agulha. Lá do outro lado, um, dois. No terceiro ponto, pego os dois. Puxo. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo. E assim, eu vou fazer nessa base inteira. Até chegar no outro canto. Chegamos no final da carreira. Fiz a parte de baixo também. E agora, nós vamos fechar a última lateral. Fazendo do mesmo jeito. Na parte do canto, duas, quatro, seis, oito. Dez correntinhas. Prendo com um ponto baixo no mesmo local. E agora, a gente vai pegar o ponto da frente da lateral com o ponto de trás. Da mesma forma que fizemos a primeira lateral. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. E aí, nós vamos fechar do mesmo jeito essa parte. E eu vou voltar com vocês lá no final dessa carreira. Pra mostrar como faremos nessa lateral. Sem fechar, pra deixar aberto. Pra colocar o enchimento. Então, pessoal. Cheguei na última lateral. Fechei também essa parte de cá. Já cheguei no cantinho. Já fiz as dez correntinhas. E agora, só resta essa parte aqui. Que tá aberta. E nós vamos fazer o biquinho apenas na parte de cima. Depois que eu fiz aqui. Unir um canto no outro com as dez correntinhas. Eu vou contar. Um, dois, três. Introduzo a agulha. E na parte de trás também, eu vou contar. Um, dois, três. E ainda fechamos essa primeira parte aqui. Esses três pontinhos. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Pego os dois. E fecho com um ponto baixo. E eu vou fechar mais três. Um, dois, três. Peguei a parte da frente. Um, dois, três. Peguei a parte de trás. Fecho. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo. Depois que eu fiz esses dois pontinhos aqui fechando. Eu largo a parte de trás agora. E vou fazer o biquinho apenas na parte de cima a cada três pontos. Eu conto. Um, dois, três. Fecho um ponto baixo. Não pego mais a parte de trás. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo. E sigo adiante. Um, dois, três. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo. Observem que eu estou fazendo só na parte de cima. E a parte de trás está ficando aberta. E eu vou seguir fazendo esse pontinho até o final da carreira. Cheguei no final da carreira. Percorri fazendo todo o biquinho. E aqui, quando faltar aqui nove pontos altos para você terminar. Você vai fazer o seguinte. Vai contar um, dois, três. Vai sobrar seis. Aí você volta do outro lado e conta aqui seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aí vai pegar aqui também. Deixando seis sobrando desse lado. Juntou um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No mesmo lugar, um ponto baixo. Conto aqui, ó. Um, dois, três. Peguei aqui. E conto lá atrás. Um, dois, três. Juntei os dois. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Três, quatro correntinhas. No mesmo espaço. Um ponto baixo. E aqui agora, o próximo os três, ó. Um, dois, três. Caí no canto. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vou cortar o fio. Eu vou puxar aqui. Depois eu vou esconder lá por dentro. E vou arrematar. Olha só como ficou a nossa capa de almofada. Toda fechada nas laterais. Aqui, a parte que ficou aberta. Pra colocar o enchimento. E agora a gente vai fazer as correntinhas. Que a gente vai trançar. Aqui pra fechar a nossa almofada. Eu venho aqui, ó. Você vai observar que tem onde nós prendemos um ponto baixo e o outro. Aqui nessa parte que tá aberta. Nesse pontinho daqui. Você vai prender o fio. Deixando uma ponta pra depois arrematar. Com dois nozinhos. E você vai tecer aqui 75 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Até completar 75. Teci as 75 correntinhas. Cortei o fio. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou prender o fio aqui. Com os dois nozinhos. E vou tecer também do mesmo jeito 75 correntinhas. Prendi o fio. Puxo aqui. E começo a fazer as correntinhas. Até completar a mesma quantidade de 75. Depois das correntinhas prontas. Vão ficar assim, ó. Uma correntinha do lado. A outra correntinha do outro. Eu vou esconder os fios agora. Vou arrematar. E já volto com a almofada com enchimento. Pra mostrar pra vocês. Como nós vamos fechar essa parte daqui. Olha só, pessoal. Coloquei o enchimento na almofada. Infelizmente eu não tinha um verde. Do mesmo tom aqui. Mas só pra demonstrar pra vocês. Como que vocês vão fazer. Pra fechar essa lateral. Eu venho aqui, ó. Vou juntar a parte da frente com a parte de trás. Vou contar também três pontos. Um, dois, três. Vou pegar do outro lado. E vou passar esse cordão aqui, ó. E vou fazendo esse alinhavo. Puxando esse cordão pra cá. Depois eu vou novamente. Jogo o cordão pro outro lado. Conto três pontos aqui. Com mais três de distância lá do outro lado. No pezinho do ponto, ó. Aqui onde você fez a correntinha. Ó. Puxou esse fio pra cá. E a gente vai fazendo esse trançado. Até chegar na metade da almofada. Ó. Trancei aqui. Já ensinei vocês a fazer esse fechamento. Já em outras almofadas. Mas é basicamente isso. Colocou o fio pra lá. Juntou aqui. Pego três pontos aqui. Com os três pontos lá do outro lado. Bem no pezinho onde nós fizemos aquelas quatro correntinhas. Puxou. E eu vou trançando isso aqui, ó. E vai fechando dessa forma. Até a metade. Cheguei na metade. Eu vou fazer do outro lado da mesma forma. Até a metade. E volto já pra gente fazer o lacinho de acabamento da nossa almofada. Olha só, pessoal. Trancei os dois lados até o meio. Aqui é só dar um lacinho nas duas pontas que ficaram. E tá pronta a nossa linda capa de almofada. Mais um trabalho feito aí com muito carinho pra vocês. O efeito desse ponto onda ficou muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um gostei aqui no canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações de todos os vídeos. E aí já te prepara, faz uma verde, faz uma vermelha aí já pra decorar tua casa pro Natal. E esse foi mais um vídeo feito com muito carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de postar nas redes sociais com a minha hashtag FizConed. Que eu quero ver o teu trabalho. Que Deus abençoe a vida e as mãos de todos vocês. Fica com Deus. Um beijo no coração. Obrigado, minhas joias, pela companhia.